Sobre fundo preto, 1 Minuto, Festival Permanente do Minuto. Duas pessoas, Valesca Falci. Minuto Quarentena, 2020, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Máquina de Escrever, datilografa-se. Duas pessoas dançando. Desenho em grafite, duas janelas do YouTube. Duas pessoas dançando a mesma música em dias diferentes. Formam um par. À esquerda, uma pessoa careca dança e canta. Duas pessoas dançando a mesma música em lugares diferentes. Formam um par. À direita, um rapaz dança por um cômodo. No papel datilografado, se lê. Poema, Ana Martins Marques. Imagem e voz, Valesca Falci. Edição, Ageo Simões.